Rafael Mota vai fazer a super luta, até 93 quilos. Rafael, você está bem mais forte desde a última vez que eu te entrevistei. Por que você mudou de categoria? Fui ganhando massa muscular, fui ganhando força e subi de peso. É um processo natural. Bom, como é que você treinou para esse combate? Treinei forte, treinei da maneira que achei melhor para o combate, da maneira que achei para fazer uma melhor apresentação e poder buscar vitória sempre. O que você sabe sobre o seu oponente de hoje? Infelizmente, eu não sei muita coisa sobre ele. Eu encontrei com ele na pesagem e vamos lutar e sair daqui com a vitória, se Deus quiser. Jenerson Negra, como seu oponente na super luta, também subiu de categoria. Vai fazer a primeira luta de MMA até 93 quilos. Bom, você sempre lutou até 83. O que que te fez mudar de categoria? Não, é porque essa nova luta agora, o cara estava pouco acima do peso. Mas eu aceitei lutar com ele. Em 85, eu tutei lutar com ele. Qual é a sua especialidade nas luta? Ah, eu gosto de bater bastante. Trocação, é assim que a sua luta vai se desenrolar hoje? Com certeza. Bastante trocação. T killed ir. Ah, eu gosto de bateria. E aí E aí Finalização com o Matalhão No primeiro round Foi assim que terminou A primeira super luta Até 93 quilos Vitória para o Rafael Parabéns por mais Essa conquista Bom, você não teve Dificuldades nesse combate Né, Rafael? Claro que teve O combate é sempre difícil O adversário é muito forte Duro Soube sair de várias posições Que eu tinha conseguido encaixar Mas graças a Deus Deu tudo certo E saí hoje Da equipa vitória E aí